Olá pessoal, então veja o que a gente já fez aqui do certificado A3, está tudo funcionando, né? Vamos então agora fazer o seguinte, vamos trabalhar com o certificado A1, tá? Então é o seguinte, onde é que estou aqui? Você pode vir aqui, você pode estar adquirindo aqui pelo site serasa.certificadogital.com.br Tem várias opções aqui do certificado A1, tá? Vamos voltar aqui para o começo. Pode pesquisar ali se você não sabe o caminho correto, tá? Aqui nós temos o certificado, tá vendo aqui? Quero pegar o A1 aqui, certo? Beleza, NFE e assim por diante, tá? Aí tem aqui os valores e tudo mais, você vai receber um arquivo. Normalmente na empresa que você está trabalhando, o pessoal de repente já vai ter isso aí. Se você for implantar, já vai ter, pergunta para eles. Se não tem, o bom seria você fazer isso aqui junto com o contador da empresa, tá ok? Beleza? Bom, então vamos lá. Depois que você tem esse arquivo, depois que você adquiriu ou eles já tinham adquirido, você teve acesso a esse arquivo, então a gente precisa estar importando ele e exportando. Bom, tem duas formas de fazer isso aqui. Vamos ver aqui o seguinte. Eu vim aqui, certificado A1. Então, por exemplo, esse cara aqui é o arquivo que eu obtive quando eu, por exemplo, fiz a aquisição aqui do certificado A1, tá certo? Veja que a gente já trabalhou com o A3, por exemplo. Agora a gente vai estar trabalhando com o A1. Então, é muito simples de você estar instalando ele, tá ok? Esse arquivo aqui, claro que não vou enviar para vocês, tá pessoal? Pelo amor de Deus, teve gente me pedindo esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui é o arquivo da tua empresa que você vai estar recebendo. Só botei aqui para facilitar aqui o entendimento, tá ok? Então, você pode, para tu importar ele, instalar, tu pode fazer da seguinte forma. Tu pode vir aqui, vai aqui no Chrome, por exemplo, configurações. Desce aqui embaixo, avançado. Vai, procura por SCL, HTPS, que é gerenciar certificados. Tá, veja que eu não tenho aqui nenhum certificado. Vamos importar ele. Porque, pessoal, você precisa estar importando esse certificado. Vamos procurar aqui, ó. Se não aparecer aqui, se vai aqui em todos os arquivos. Ó. Porque você precisa estar importando aqui. Abrir. Observação, mais um certificado, pode ser armazenado. Beleza, vamos avançar aqui. Aqui, a senha, porque quando você obteve esse certificado, você informou uma senha. Então, você vai estar colocando essa senha aqui, que é do momento que você colocou essa senha, quando você comprou ele. Ou então, você vê com o contador qual que é a senha, ou com a empresa que você está implementando qual que é a senha do teu certificado A1. Certo? Beleza. Isso se você já não tem ele gerado. De repente, você já tem o PFX, aí nem precisa fazer esse processo aqui. Ok? Você marca esse cara aqui. Ó. Essa chave exportável. Isso possibilitará o backup ou transporte das chaves posteriormente. Se tu não marcar aqui, tu não consegue estar exportando ele. Beleza? Aqui, só dá avançar. Ok? Concluir. A importação foi feita com isto. Está certo? Então, está aqui o nosso certificado. Bom, esse cara aqui, pessoal, não é possível. Do jeito que ele está aqui, eu não posso estar utilizando ele. Eu vejo que o tamanho dele é 4K. Eu até me baseio para ficar mais fácil. Se está aqui, é menor que 5K aqui, é porque é o arquivo que não foi ainda importado e exportado. Ele não foi... Então, ele não está pronto para uso. Ok? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou exportar esse cara aqui. Tá? Vamos exportar ele. Está aqui. Sim. Exportar a chave primada. Ok? As chaves privadas são protegidas por senha. Prá, pá, 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 pá. Vamos mandar exportar, então. Avançar. E aqui, então, você pode deixar como default essas informações aqui. Incluir todos os certificados no caminho. E habilitar a privacidade de certificados. Vamos avançar. Beleza, pessoal. Aqui tem uma coisa muito importante, tá? Aqui, essa senha aqui é a senha que você irá informar aqui. Quando você cria aqui, informa aqui os parâmetros do certificado digital, certo? Aqui, você informa uma senha. Senha do Kickstarter, certo? Essa senha que você vai colocar aqui, é essa senha que você vai estar definindo aqui. Aqui, tá certo? Então, muito cuidado com isso aqui. Eu vou botar aqui, Nerison. Nerison. Beleza? Até para não esquecer. A criptografia pode ser essa aqui mesmo, não tem problema. E aqui, então, o nome do arquivo. Tá? Bom, eu vou colocar ele aqui. Vamos dar aqui, Certificado. Tá? Poderia botar aqui, Certificado. A empresa está aqui, Certificado. Certo? Beleza? Vamos concluir. A exportação foi feita com êxito. Beleza? Vamos fechar aqui. Vejo que esse cara aqui é o importado, ok? E agora a gente vai lá ver o que a gente exportou. Onde é que está aqui? Aqui. Oxe, meu Deus. Aqui. Está aqui ele. Está vendo aqui? Veja o tamanho aqui. Esse aqui desse cara. Esse cara aqui, então, é o exportado. É esse que você vai utilizar. Então, pessoal, você pode verificar o seguinte. Verifica com a empresa. Esse aqui já é o exportado? Ou é o original que você precisa importar e depois exportar? Tem que tomar esse cuidado aqui, senão não vai funcionar. Veja que depois que eu exportei ele ficou aqui com 10k. Então, é esse aqui. É o arquivo que a gente vai depois colocar lá dentro do dados. Esse meu aqui. Esse aqui não precisa porque eu estou usando aqui o A3. Então, não precisa. Esse é o outro aqui. Vou voltar para cá. Esse cara aqui é o que você vai estar copiando e colando. Então, na pastinha. Que vai ser tipo aqui. Vamos supor aqui. Vamos supor que a empresa 02 vai usar o A1. Então, você entrar na empresa 02 e colar aqui dentro. Está certo, pessoal? É isso aqui que a gente vai fazer agora na nossa próxima aula. Lembrando que você toma muito cuidado com esses arquivos aqui, pessoal. Toma muito cuidado. É claro que eu não vou estar enviando isso aqui para vocês. Ok? Bom, veja que nós fomos lá pelo browser. Uma outra forma seria você vir por aqui. Simplesmente pegar e dar dois cliques também é o mesmo procedimento. Fazendo isso aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Bota a senha ali. Ele segue todo o mesmo fluxo. Ok, pessoal? Eu fiz lá só para mostrar aqui as duas formas de você fazer a mesma coisa. Beleza? Um abraço. Até mais. E tchau. Tchau.